Boa noite, meu povo, tudo bem? Depois das lightning talks a gente para e respira um pouco, né? E agora é nada mais, nada menos que uma keynote extremamente esperada. Eu sou muito suspeita a falar porque eu fiz campanha para a Anne Sely ser keynote há muito tempo. Ela é uma pessoa maravilhosa, mas antes de tudo deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou Dandara, sou uma mulher negra de cabelos cacheados na altura do ombro com mechas rosas, uma blusinha preta muito bonita da Python Nordeste, atrás de mim tem minha cadeira, uma parede branca e uma porta fechada. Esse evento da Python Brasil, maravilhoso que só ele, a gente está aqui incentivando que a nossa comunidade doe para a favela, para ombro e mães da favela. É o nervoso, minha gente, respira. Tem o QR Code aqui em cima para vocês que querem doar, mas também dá para doar pelo Eventbrite. Além disso, né? Ah não, tranquilo. Vou apresentar logo quem é a Ana, quem não é a Anne Sely. Ela é formada em análise e desenvolvimento de sistemas, trabalha com o apoio pedagógico na escola de dados da Open Knowledge Brasil e se considera uma pessoa desata com dois pés em humanas. Boa noite, Anne! Boa noite, Dandara! Ai, gente! Vou ficar aqui quietinha, só aplaudindo. Se vocês escutarem um grito, a fundo sou eu. Mas comentem comentários, dúvidas, o que for lá no canal do Discord. Perguntas, traço mesas, traço keynote. Comentem também nas redes sociais, arroba Python Brasil, hashtag PyBR 2021, tira um monte de print e marca a Ana e Sely em tudo que é canto mesmo, sabe? Dá essa moral, que ela é maravilhosa. Enfim, esse palco principal da Python Brasil é seu. Gerar e a Anne. Obrigada. Eu vou começar me descrevendo. Antes de falar qualquer coisa, eu sou a Anicelle, como eu havia dito, como já foi apresentado, né? Eu sou uma mulher negra, eu estou usando óculos redondo, marrom. Eu estou com o cabelo preso, meu cabelo é crespo, ele está preso para cima. Eu estou usando uma roupa escura, preta, com as mangas cinzas. Eu estou sentada numa cadeira, que ela é preta. Do meu lado direito, eu tenho um problema com o lado esquerdo e direito. Eu estou fazendo pelo vídeo. No meu lado direito, tem uma parede com o Lele. Não sei se está mostrando aí, mas tem um quadrinho também com a Anicelle de Emicida. Do meu lado esquerdo, lá no fundo, tem uma placa Amariale Franco. E as minhas paredes são cerâmicas verdes. Tem uma colinha aqui, aí de vez em quando eu vou olhar aqui para o lado, porque, minha gente, estou super mega ultra nervosa. Quem já foi quem não tinha em algum momento sabe o que é isso, sabe o que eu estou dizendo. Mas até quem já palestrou sabe o que é. Você está falando para um monte de gente. E a minha felicidade é que isso está acontecendo à distância. A minha felicidade, entre aspas, é só nesse ponto aqui que está acontecendo à distância, porque eu estou sentada. Porque se eu estivesse em pé, eu não ia conseguir ficar em pé. Estou realmente tremendo muito, mas eu espero que seja um tempo legal para todo mundo. Eu quero agradecer, quero agradecer as pessoas que pensaram em me trazer aqui. Eu espero que eu atenda as expectativas. Mas também, se eu não atender, vira que segue, é isso. Eu pensei em algumas coisas para falar nesse caminho. E aí, eu espero que o que eu vá conversar, o que a gente vai conversar nesse momento, nesses próximos minutos aí, seja algo que alguém consiga se identificar. Mas, independente disso, eu queria conversar sobre, eu queria falar um pouquinho sobre o quanto a comunidade foi importante para mim. E aí, nesse caminho, eu pensei sobre... Eu não queria falar sobre os projetos, os meus projetos. Eu já falei sobre eles em alguns eventos Python. Então, em algum momento aqui, eu vou dizer, quem quiser ver isso, vai andar por aí, vai encontrar. Porque está gravado. Eu queria trazer um pouco do que sou eu. E o que esses projetos fazem. Como eles chegaram nesse processo de quem eu sou. E aí, eu lembrei que um tempo atrás... Eu sou uma pessoa que gosta de ler muito. E eu lembrei que um tempo atrás, eu li um livro de Shonda Rhimes. Que o título é esse. O ano em que disse sim. E aí, ela vai contar um pouco sobre o que foi essa afirmação na vida dela. E aí, eu comecei a refletir. Naquele momento, eu comecei a refletir sobre o que isso falava comigo. E aí, eu pensei sobre criar uma... Conversar sobre isso. E conectar com o que eu queria dizer em relação à comunidade e várias outras coisas. Queria... Deixa eu passar aqui. Deixa eu achar o meu negocinho de passar aqui. Cadê? Pronto, foi. Acho que foi. Deixa eu só olhar aqui. Se foi, foi. Bom, essa aí... Ah, queria avisar aqui. Eu estou com... Eu estou em uma outra tela aqui. Então, façam igual a slide e tal. Que se der o meu minuto, apareçam aí do nada. E digam, então, acabou, garotinha. Aí, eu vou parar. Mas, eu acho que eu fiz poucos slides. Eu acho que eu vou terminar antes do momento proposto. Enfim, vamos lá. Bem, como o Dandara já me apresentou. Eu sou Anicelli, mais conhecida como Ani. Eu estou por aí nas redes sociais, no Twitter, como Shuriane. No Instagram, eu estou como Anicelli Santos. E eu não uso muito o Instagram. Na verdade, eu não tenho usado muito o Instagram. Eu não tenho usado mais o Twitter. Eu não sou uma pessoa que fala muito sobre coisas técnicas. Então, se você quiser me seguir, não é seguro. Como diz lá na minha bio do Twitter. Eu sou formada, como o Dandara já falou. Eu sou formada em análise de desenvolvimento de sistemas. Atualmente, eu trabalho como apoio pedagógico na Escola de Dados. A Escola de Dados é um eixo da Openology Brasil. E quem não conhece, dá uma passadinha por lá. Porque a gente faz um trabalho maravilhoso. Além disso, eu sou uma pessoa que gosto muito de ler. Na minha bio, que foi a divulgação que foi feita no evento. Eu sou uma pessoa de exatas com dois pés e humanas. E isso é uma coisa que vai permear muito a minha vida. Porque eu sempre gostei da área de tecnologia. Mas eu tinha muita dificuldade com essas questões. Porque eu gostava muito de ler. Eu gostava muito das coisas de humanas. E eu não sabia como eu conectar isso. Então, no meio do caminho, se eu não esquecer. Eu vou falar um pouco sobre essa questão. Queria pedir a organização. Primeiro, eu queria agradecer a organização. Muito massa estar aqui. Eu não esperava em nenhum momento da minha vida ser quem note. Mesmo embora essa conversa já se rolasse em 2019. Numa apresentação que eu fiz. Na minha primeira apresentação, inclusive, para a Python Brasil. Mas eu levei na brincadeira. Eu não imaginava que eu estaria aqui. Falando alguma coisa. Mas estou aqui. Espero sobreviver no final dessa apresentação. Então, eu queria agradecer a organização. Como sempre, a Python Brasil arrasa. Independente de ser online ou independente de ser presencial. E principalmente presencial. Na verdade, eu acho que a versão online ficou uma coisa primorosa. Como é que as pessoas conseguiram construir algo tão magnífico assim. Nessa magnitude. Um evento nessa magnitude. Como é essa organização da Pé do Brasil. Então, está todo mundo de parabéns. Eu espero que a gente consiga todo mundo se encontrar presencialmente. Porque eu não aguento mais de saudades do povo. Quando eu vejo as palestras. Enfim. Espero que a gente consiga se encontrar presencialmente ano que vem. Mas quero agradecer. Por terem pensado em mim. Por terem se organizado nesse processo. Eu não sei bem como foi que isso aconteceu. Eu só sei que eu recebi um e-mail. E é isso. E estou aqui. E queria pedir a quem idealizou a minha apresentação. Com o solzinho na bicicleta. Foi muito eu. Aqui. Há aplausos para quem fez isso. Porque é muito eu. O solzinho na bicicleta. E por favor, me mandem essa imagem. Porque eu quero fazer um adesivo e colar em todos os lugares. É isso. Está ruim aqui para o negócio passar. Mas ele vai passar. Pronto. Vou passar com o mouse. Hoje eu trouxe. Eu pretendo falar a partir de três tópicos. Que é esse. Por que é importante. Por que é importante fazer essa afirmação. Por que é importante dizer sim. Dizer sim não é apenas uma afirmação. E o final é quando eu disse sim. E é quando eu vou. Quando acontece essa virada de chave. Na minha vida. Então vamos lá. Vamos de conversa. Essa frase de ideia do Não Inviabilize. Ouçam. É muito bom. Vamos lá. Porque é importante. O que eu tenho para falar aqui. Como eu havia dito. É algo que. Que conecta muito comigo. E aí. Eu acho que. Talvez. No meio do caminho. Alguém se identifique. Principalmente se for uma pessoa negra. Talvez se identifique. Porque é a história de uma pessoa. É uma pessoa negra. Uma história dela de alguma forma. Não necessariamente. Uma biografia. Mas de alguma forma. Está contando isso. E aí. Eu acho que a primeira coisa. Que eu posso dizer. Sobre isso. Sobre. Respondendo. Esse questionamento. De por que é importante. É que quando você. Faz parte de alguma minoria. Dizer sim. É um ato de resistência. Eu acho que a gente pode começar. A partir desse ponto. E aí. Eu não tenho. Como. Não passar por um contexto histórico. Quando eu estou falando. Quando a gente está falando. Sobre. Ou pelo menos. Quando uma pessoa negra. Está falando sobre qualquer coisa. Porque a gente sabe. Que o racismo. Ele atravessa. A nossa vida. Então. Independente de qualquer. Coisa que você vai falar. Sempre você vai. Para nessa. Nessa tecla. E aí. Eu queria convidar vocês. A andar um pouquinho na história. Um pouquinho para trás. E pensar. Em como a mulher. Era vista. Na sociedade. A gente sabe. Que as mulheres. Durante todo o tempo. Na sociedade. Elas sempre foram. Elas. Eu não sei se. Está certo eu dizer. Essa afirmação. Essa colocação. Mas é como ela está. Está vindo na minha cabeça. Pois estou. Extremamente nervosa. Está vindo na minha cabeça. Mas eu acredito. Que como eu falava. Vocês vão entender. O que eu quero dizer. Elas eram não vistas. Talvez. Colocar a palavra invisível. Elas eram invisíveis. Na sociedade. E aí. A gente pensando na mulher. Num contexto. Geral. As mulheres eram invisíveis. Na sociedade. Elas estavam apenas na casa. Cuidando do lado. Aquela coisa. E aí. Quando a gente pensa. Sobre a mulher negra. A gente vê. Que elas não eram nem. Eu acho que. Que invisíveis. Não era nem a palavra. Mas elas eram consideradas. Objetos. Dentro desses lugares. Não eram consideradas. Como pessoas humanas. E aí. A gente vai. Continuar caminhando. Na história. A gente vai ver. Que começou. Em processos históricos. A gente vai ver. Que essas mulheres. Elas começaram. A se perceber. Como pessoas. Que poderiam estar atuando. Na sociedade. E começaram suas lutas. E aí. A gente vai ver. Que essas lutas. Elas. Essas primeiras lutas. Que estavam acontecendo. Essas. Reivindicações. Que estavam acontecendo. Na sociedade. E elas não conseguiam abarcar. Todas as mulheres. As mulheres. Estavam lutando. Para ter o direito de voto. As mulheres. Estavam lutando. Para. Participar. Do mercado de trabalho. E aí. Eram pautas. Que não conseguiam. Alcançar as mulheres negras. Porque aí. Quando as mulheres brancas. Elas conseguiram. O direito de voto. As mulheres negras. Continuaram. Sem ter o direito de voto. Isso você pode ver. Historicamente. Em um livro. Que é muito bom. E aí. Eu vou citar livros. Por aqui. Porque eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Leitura. Embora na área de tecnologia. As coisas conseguem caminhar juntas. A gente tem um problema. De achar que. Se eu sou uma pessoa da área de tecnologia. Eu tenho que estar sempre centrada. Na coisa de tecnologia. E eu nunca gostei. De ser assim. E foi muito magnífico. Assim. Quando eu consegui. Juntar as duas coisas. Mas voltando. As mulheres. Quando elas conseguiram. O direito de voto. As mulheres negras. Elas não conseguiram. Não foram alcançadas com isso. E aí. Quando as mulheres brancas. Reivindicavam o direito. Para estar no mercado de trabalho. As mulheres negras. Já estavam lá. Então. As pautas. Elas não se contemplavam. E aí. Quando as mulheres negras. Entram. Para fazer. Essas. Essas. Reivindicações. Que não alcançam elas. Elas. Vem aquela magnífica frase. De Angela Davis. Quando a mulher negra se move. Inclusive. Está lá no Twitter. Quando a mulher negra se move. Toda a sociedade se move. Porque a mulher negra. Ela estava lá. Moldando toda a sociedade. Estava nos pilares da sociedade. E o tempo todo. Mas a sociedade não enxergava ela. Como mulher. Ou como um ser humano. E aí. A gente vê que. As mulheres negras. Sempre tiveram que estar fazendo. Estar nesse processo de luta. Reivindicando sobre seus direitos. Porque embora existisse. Uma luta feminina acontecendo. Ela não conseguia abarcar. Todas as mulheres. Uma luta feminina. E aí. A gente chega. Eu acredito que. Se você é uma pessoa. Que leu qualquer livro. Que tenha a ver com negritude. Você deve ter chegado. Ao famoso discurso. De Sojourney Truth. Que fala sobre. Não sou eu uma mulher. E aí. Uma parte desse discurso. Ela está discussando. Só um contexto. De onde ela fez esse discurso. Ela estava discussando. Numa conferência. Onde homens estavam decidindo. Sobre as mulheres. Terem direitos na sociedade. Quando a gente fala. Homens decidindo sobre. Direitos das mulheres na sociedade. E mais especificamente. Naquele momento. Eram pastores. Que estavam fazendo isso. Quando a gente fala sobre isso. Parece que a gente está falando. Dos dias atuais. Isso aconteceu em décadas. Em tempos atrás. E aí. Até hoje. Essa coisa ainda está acontecendo. De homens decididos. E aí. Nesse discurso. Ela fala. Enquanto uma mulher negra. Os homens estão lá. Discussando sobre. Entender as mulheres. Como parte da sociedade. E tudo aquilo. E aí. Ela faz esse discurso. Nessa conferência. Dizendo que tudo aquilo. Que está sendo reivindicado. E tudo aquilo. Que está sendo colocado. Não consegue contemplar ela. Porque enquanto eles estão falando. Que as mulheres devem ser tratadas. Com toda uma personificação de uma pessoa. Como deveria ser. Ela continuava sendo tratada. Como uma pessoa escravizada. E aí. É um trecho dessa. Procurem aí. Não sou eu uma mulher. E leiam. Que é magnífico. É. Mas um trecho desse. Do discurso dela. Fala. Se o meu copo. Não tem mais que um quarto. E o seu está cheio. Por que você me impediria. De completar a minha medida. E aí. Quando ela fala isso. É interessante. A gente pensar. Que ainda hoje. A gente tem. As pessoas. O incômodo. Dos homens. Ou o incômodo. Da sociedade. De impedir. Que a gente tenha indireito. Impedir. Que a gente fale. Nos espaços. Impedir. Que a gente ocupe. Os espaços. Impedir. Um monte de coisa. Que eles têm direito. De fazer. Que eles têm direito. De. De. Atuar. E. Não deveria. Esse tipo de coisa. Acontecer. Porque. Se você já alcançou. Seus direitos. Qual o problema. De alcançar o meu direito. Se o meu copo. Não tem mais que o quarto. E o seu está cheio. Por que você. Tenta me impedir. Por que você. Por que você. Se incomoda. Quando eu estou fazendo. Explicações. No momento. De uma. Ou quando eu estou fazendo. Explicações sobre um projeto. Por que você se incomoda. Quando eu estou tentando. Ensinar uma outra pessoa. E você. Acha que o melhor jeito. De ensinar. É desse jeito. E não desse jeito. Por que você se incomoda. Quando eu faço. Alguma. Quando eu faço. Questionamentos. No Twitter. Perguntando. Se. Tal máquina é melhor. Tal máquina é pior. Então. Eu gosto de X coisas. E aí. Eu tenho que gostar. Daquilo que você acha. Que eu tenho que gostar. E aí. Eu estou realmente. Trazendo. Para. Para a gente ver. O quanto isso ainda. É super atual. O quanto a gente. Encontra. Com esses tipos. De atitudes. Ainda. E. O quanto a gente está falando. Lá atrás. A partir de uma outra perspectiva. Enquanto a gente encontra. Essa dificuldade. Ainda. Das pessoas. Impedirem. Que a gente alcance direitos. E aí. Sobretudo. As pessoas. Que fazem parte de minorias. E aí. Quando eu faço. Esse. Esse paralelo. Vem essa mensagem. De Antibelo. Antibelo é um filme. Quem não assistiu. Assista. Muito maravilhoso. E esse filme. Fala. Essa frase lá. Fala que. O passado nunca morre. O passado sequer passou. E. Quando eu falei. Logo no início. Que. Enquanto eu. Sendo uma pessoa negra. Eu não tenho como. Como não falar. Dentro de toda a minha trajetória. Ou de qualquer coisa. Que eu vou falar. O quanto o racismo. Me atravessa. É exatamente isso. Toda essa construção. Toda essa. Idealização. De que uma raça. Precisa ser superior a outra. Ela vem. Veio das pessoas brancas. E aí. É muito interessante. Porque. Em um determinado momento. Da história. E aí. Você consegue ver isso. No contexto brasileiro. Você consegue ver isso. Muito bem. No livro. O genocídio do negro brasileiro. Quando. Em um determinado momento. Da história. Que acabou. Esse processo de escravização. O Brasil. Tentou apagar. Todo esse histórico. De alguma maneira. Não ficar marcado. Na história. Mas aí. Ok. Se ele apaga isso. Mas as ações. Ainda continuam. E aí. As pessoas negras. Continuam sendo atravessadas. Por esse processo. E o passado. Ele acaba sempre voltando. A tona. Quando. Toda aquela questão de. As pessoas olharem. Para as pessoas negras. As pessoas olharem. Uma mulher negra. E. Pensar. Que. Talvez. Aquele espaço. Não é um espaço. Que ela devia ser ocupado. E isso aconteceu comigo. De. De. Muitas maneiras. A partir da perspectiva. De onde eu moro. Porque. Para ser uma pessoa de tecnologia. Aonde eu moro. Eu tive que. Ser resistente. Naquilo que eu queria. Porque. O que era me mostrado. Onde eu moro. É uma periferia. Eu moro em Pernambuco. Esqueci de dizer isso. Porque a gente está. Numa. Conferência. A nível nacional. Então. Eu moro em Pernambuco. Eu moro. Num município. Que tem a praia de Porta Galinha. Só que eu moro. Num bairro periférico. Desse município. E aqui. A gente tem. Essa coisa. Da área praeira. Enfim. A gente não tem um polo de tecnologia. O polo de tecnologia. Fica em Recife. Que é a capital do estado. E aí. Eu precisava. Me deslocar. Cerca de três horas. Na verdade. Eu preciso fazer isso. Porque eu ainda estou aqui. Mas antes. Nesse início. Que você está. Nessa busca. E nos eventos. E tudo aquilo. Eu precisava me deslocar. Cerca de três horas. Para conseguir o que eu queria. Seja estudar na universidade. Ou seja ir para eventos. Ou seja fazer. Isso implicava. Eu ter que sair de cinco horas da manhã. Quando o evento era mais nove. Eu precisar dormir na casa de alguém. Quando o evento era noite. Enfim. Sacrifícios que você precisa fazer. E ainda. As pessoas. Dizem. Oh. Como essa menina é guerreira. Mas na verdade. Eu estou fazendo aquilo. Porque eu preciso. Fazer aquilo. Não é. Se eu tivesse a opção. Eu estaria dormindo. Mas enfim. Voltando à história. E aí. Tudo. Tudo. Isso são consequências do racismo. Porque se existem. Comunidades periféricas hoje. É porque em um momento da história. As pessoas negras. Elas não. Conseguiram. Não eram. Não eram. Liberadas. Vou usar essa palavra. Para fazer parte da sociedade. Não porque a princesa Isabel. Fez a abolição. Não sei o que. Aquela coisa toda. Se você for ver. Aquilo. Todo aquele. Aquele contexto histórico. Que tem ali. Tem toda uma veia capitalista. Envolvida. De por que ela assinou aquele papel. E etc. E eu não quero entrar aqui. Em contexto histórico nenhum. Lendo a genocídia do negro brasileiro. Eles vão trazer isso com mais detalhes. Mas. Só para caminhar no que eu quero trazer. A falta de políticas públicas. As áreas periféricas. Todas essas questões. Se as informações não chegam para determinado. Para determinadas pessoas da sociedade. É justamente porque. Em algum momento da sociedade. Alguém entendeu que. Essas pessoas devem ser vistas como pessoas. E essas pessoas devem ser vistas como animais. Ou como objeto. Ou como qualquer coisa. Menos como pessoas. E aí. Esse passado. Ele continua. Se modificando. Se modificando não. Se modernizando. Mas sempre presente. Seguindo. E aí. O nosso segundo ponto. É que isso não é apenas afirmação. Como eu disse antes. Porque. Diz assim. É importante. Porque. Para as pessoas. Com todo esse contexto. Que a gente vive. Pessoas que não tem. Total acesso. Tem dificuldade de acesso. A determinadas coisas. Que outras pessoas. Tem mais facilidade. Diz assim. Sempre vai ser um ato de resistência. Porque você está condicionado. A estar sempre naquele mesmo caminho. E aí. Quando você diz. Eu não quero esse caminho. Eu quero esse caminho. Você vai dizendo assim. Para essas coisas. Que você está. Esse novo caminho. Que você está trilhando. Você vai ter. Milhões de dificuldades. Mas você está ali. Fazendo sua afirmação. De que é essa história. Esse caminho. Que eu quero escrever. E aí. Quando eu digo. Que não é apenas afirmação. É porque isso. Isso. Precisa acontecer. Interiormente. Isso é uma coisa. Que você precisa entender. E aí. Eu acho engraçado. Isso. Porque a gente tem. Você precisa entender. Enquanto. Uma questão pessoal. Não porque as pessoas estão te dizendo. E quando eu acho engraçado. Isso eu falei. Eu acho que em 2019. Numa conferência. Era meninas para a ciência. Da Fiocruz. Que eu realmente não lembro direito. Mas uma das perguntas. Que as pessoas me fizeram. Era. Eram meninas negras. Que estavam terminando. Um curso. Voltado a tecnologia e ciência. Alguma coisa desse tipo. E uma das perguntas. O que é ser. Como uma pessoa. Acho que era. Como uma pessoa negra. Pode atuar dentro da tecnologia. O que é ser negro na tecnologia. Alguma coisa desse tipo. E eu lembro que. Eu disse. Uma das coisas. Que eu sempre respondo. Em perguntas desse tipo. Eu lembro que. Eu disse naquele momento. Que. Antes de você pensar. Sobre ser uma pessoa. Ocupando espaços. Ser uma pessoa negra. Ocupando espaços na tecnologia. Ou ser uma pessoa de minoria. Ocupando espaços na tecnologia. Você precisa saber quem você é. Porque o que a gente mais tem hoje. São ações afirmativas. Primeiro. Porque está na moda. Alguns. Não vamos generalizar. Todas as empresas. Porque algumas empresas. Realmente tem. Esse cuidado. De querer que. Essas pessoas. Existam lá. Porque realmente. Está vendo que. Tem uma falta de diversidade. Enfim. Está abrindo os olhos. Para esse processo. Mas. A maioria delas. É só porque. Isso é interessante. Para elas. Isso é interessante. Financeiramente. Enfim. Se você. Ocupa esses lugares. Sem pensar. Se você. Enquanto uma pessoa de minoria. Ocupa esses lugares. Sem pensar. Quem é você. Nesses espaços. Você vai entrar em espaços. E vai continuar sendo oprimido. Então. Não é porque. Uma empresa de tecnologia. Disse. Aqui. Nós temos um lugar maravilhoso. Para você. Então. Venha para cá. Porque nós queremos você. Na verdade. Quando elas. Quando elas. Estão dizendo isso. Será que. Elas estão realmente. Se preocupando. Que elas querem você. Pelo que você. Elas estão se preocupando. De querer você. Porque você. Vai. Vai somar. Nessa questão. De diversidade. Como é muito. Um tema muito falado. Então. Quando você. Começa a perceber. Quem você é. Aí. Você começa. A entender. Um monte de coisa. Eu sou uma pessoa negra. Retinta. Então. Não tenho como. Chegar no espaço. E dizer que eu não sou negra. Porque. Enfim. E aqui. Eu não vou entrar. No debate de colorismo. Porque a gente tem. Várias tonalidades de pele. Mas. A minha. Não tenho como dizer. Que eu não sou negra. E aí. O fato. Ser negro. Eu nasci desse jeito. Mas é a sociedade. Quem vai me dizer. Que eu sou negra. E. Não é porque eu nasci negra. Que eu sei que eu sou negra. Eu comecei a me perceber. Como uma pessoa negra. A entender. Toda essa questão de racismo. E tudo. Que aquelas opressões que eu sofria. Tinha nome. Não faz muito tempo. Dois mil e um pouquinho. Por aí. Aí você pode pensar. Nossa. Por quê? Mas no meu bairro. Eu não tinha problemas. Com esse tipo de coisa. Porque o meu bairro. A grande maioria das pessoas. São. Com tonalidade de pele. Semelhante a minha. Então. Eu poderia sofrer. Qualquer outras opressões. Relacionadas a ser mulher. Mas. Em relação a racismo. Não me aconteceu. Mas quando eu saio do meu bairro. Para. Sei lá. Uma cidade maior. Eu começo. A coisas acontecerem comigo. E aí. Com o tempo. É que eu vou percebendo. Que essas coisas. Tem nome. Que o nome dessa coisa. É racismo. E que isso é uma opressão. E etc. Então. Não é porque uma pessoa é negra. Que ela consegue entender esse processo. E aí. Existe uma cobrança enorme. De por que você é negro. Você tem que ser uma pessoa. Que tem que saber. Cobranças somadas com estereótipo ali. É. Porque você é negro. Você tem que ser uma pessoa. Que tem que saber sambar. Porque você é negro. Você tem que saber isso. Aquilo. Não sei o que. E as pessoas precisam entender. Que entender o que é ser negro. É um processo. Mas. É a sociedade. Quem aponta para a gente. Você é negro. E aí. Aponta isso. De diversas formas. Apontando que a gente não. Deve fazer parte disso. Que isso não é para a gente. Enfim. E aí. Essa coisa do apontar. Ela vai estar sempre direcionando. A esse contexto de dizer. Esse caminho. E essa coisa aqui. Não é para você. Porque você está condicionado. A sempre ter essa coisa. E isso. A gente consegue ver. Muito tranquilamente. Na tecnologia. Numa coisa que está acontecendo. Atualmente. Eu falei sobre isso. Um pouco. Não na sua totalidade. Mas falei um pouco. Numa palestra que eu tenho. Falando sobre tecnologia. E. E sistema carcerário. Eu apresentei. Foi a minha primeira palestra. Apresentada na Python Brasil. Foi na Python Brasil. Em 2019. Mas. Não tem os vídeos no YouTube. Não sei porquê. Mas não tem os vídeos no YouTube. Mas tem essa mesma. Eu apresentei ela. Esse ano. Na Python Nordeste. Que foi. Não me lembro. Meu Deus. Desde Fortaleza. Acho que foi. E está gravado. Aí. Se você quiser assistir. Está lá. E eu falo um pouquinho sobre isso. Mas. Além de mim. Tem um monte de gente. Falando sobre isso. O A4 Uninabe. Faz um trabalho maravilhoso. Falando sobre isso. O Pablo Lins também. Que quiser seguir no Twitter. Que é sobre. A Carla. A Carla Vieira também. Que é sobre reconhecimento facial. Não vou nem citar aqui Nina da Hora. Porque, né. Quem não segue Nina da Hora. Eu não sei. Por que não segue. Está usando o Twitter. Totalmente errado. E aí. E aí. A história. Das pessoas condicionarem. Que você. Essa coisa. Do você ser negro. O estereótipo. É que existe um estereótipo. De que todo negro. Ele é agressivo. Todo negro. Ele é uma pessoa. Que está. Na condição. De crime. E aí. A gente vê isso. Com reconhecimento facial. Com essa coisa. De. Um alto índice. De pessoas negras. Sendo presas. Em reconhecimento facial. Em reconhecimento fotográfico. A gente tem o caso. Daquele menino. Da IBM. Que trabalhava na IBM. Acho que é a IBM. Que passou um tempo preso. Por um. Enfim. A gente tem. Milhões de casos. Que eu poderia me deleitar aqui. Falando. Vários tempos. Então. A gente consegue ver. Que a tecnologia. Ela está ali. Só reforçando. E aí. Eu não estou dizendo. Na sua totalidade. Mas. A tecnologia. Ela também está nesse papel. De reforçar. Infelizmente. Ela está atuando. Nesse papel. De reforçar. Os estereótipos. Que tem sobre a sociedade negra. E aqui. Eu falando sobre a sociedade negra. Mas eu poderia tranquilamente. Botar minorias. Porque a gente vê. Os problemas. Que também tem acontecido. De reconhecimento facial. Com pessoas trans. Sigam. Coding Rights. Que fala muito bem. Sobre esse processo. E aí. É uma citação. Do livro. Perigo. De uma história única. Que fala. Poder. É a habilidade. De não só contar a história. De uma outra pessoa. Mas de fazê-la. A história definitiva. Daquela pessoa. E aí. Quem é que está com o poder? Quem é que está com. Quem é que está ditando as regras. Para a sociedade. Atualmente. Quem é que tem poder. Para dizer. Que essa pessoa. É. É. Uma pessoa que vive no crime. Ou que não deve estar nesse lugar. E que essa pessoa. Deve estar nesse lugar. Então. Aqui. Eu deixo várias reflexões. Quem já assistiu palestra minha. Em algum lugar. Eu sempre faço isso. Eu sempre deixo várias reflexões. Porque. Eu sempre gostei. Eu nunca apresentei. Uma palestra técnica. Porque eu sempre gostei disso. De. De refletir. Sobre as coisas. E eu acho que. É. Eu gosto de. Quando as pessoas. Também refletem. Sobre. As suas produções. E sobre aquilo que está fazendo. E aí. É. O questionamento que fica é isso. É. Quem é que está com o poder. De ditar as regras. Para dizer. Quem deve. Ou quem não deve. Ocupar os espaços. E isso está. Diretamente. Diretamente. Junto. A questão. Das imagens de controle. Porque. Quando a gente faz uma conferência. Como essa. Que coloca três pessoas negras. Como Knut. Ela está me dizendo. Que eu posso ocupar aquele espaço. Mas quando a gente vai. Numa conferência. Que não tem pessoas negras. Como Knut. Como palestrante. Aquela conferência. Está me dizendo. Que aquele lugar não é para mim. E aí. Eu sou uma pessoa. Existe toda uma coisa. De vamos ocupar espaços. E resistência. E não sei o que. Mas eu sou uma pessoa. Que sou cansada disso. Eu prefiro criar meus próprios espaços. É. Tem uma citação maravilhosa. Da. Ai meu Deus. Não vou lembrar o nome dela. Não é. A Audrey Lorde. É. A mulher que escreveu. Raça e representação. Não vou lembrar. Em algum momento. Eu lembro o nome dela. Mas é. A pessoa que escreveu. Raça e representação. Quem quiser. Procurar esse livro para ler. É muito bom. E ela vai dizer. É. Por que as pessoas. Não. As pessoas sempre questionam. Por que a gente. Não está nos espaços. Que elas criam. E a gente cria o nosso. O nosso próprio espaço. Por que a gente está cansado. De ter que estar falando sobre isso. De ter que estar. Sofrendo. Racismo nesses espaços. E racismos. Intencionais ou não intencionais. Por que a Afropython existe. Para proporcionar. Um espaço seguro. Para as pessoas. Da comunidade. E olha que a comunidade. A comunidade de Python. É uma comunidade. Que se preocupa bastante. Com tudo isso. Sinal disso. É o código de conduta. E que é excelentíssimo. Assim. E ter um grupo. Pensando sobre isso. É maravilhoso. Mas. Precisa ter esses espaços. Esses espaços seguros. Esses espaços. Que a gente tem certeza. Que vai estar lá. Porque a gente. Já vive. A gente. Enquanto pessoas de minoria. Já vive atormentado. Por toda uma pressão. Que a sociedade coloca. De estar sempre. Dizendo a gente. Que ali não é o lugar. E a gente entenda. Que sempre está. Remando contra a maré. Isso é cansativo. E isso desgasta muito. A nossa saúde mental. Enfim. E aí. A Satashaku vai dizer. A única coisa que temos a perder. São nossas correntes. Então. Quando eu venho. Para perguntar. Espera aí. Do meu roteiro aqui. Não, 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 não. Quando eu venho. Quando eu faço essa pergunta. De por que dizer sim. É importante. Aliás. Quando eu faço essa pergunta. De por que essa afirmação. É importante da gente dizer. A pergunta que também pode ser feita. É o que você perde. Quando você diz sim. Para essas coisas. O que você perde. Quando você percebe. Que. Ou quando você não quer. Que aquela seja a sua história. Aquela história que. As pessoas estão contando. Aqueles direcionamentos. Que as pessoas estão dando. Seja para você. O que você perde. A Satashaku vai dizer. Que são apenas as suas correntes. Então. É. É um ato de liberdade. Quando você. Reafirma isso para você. Você entende esse processo. Você reafirma isso para você. E a partir disso. Você. Vai. E. Torna isso uma ação. E aí. A gente consegue ver. Isso tudo que eu falei. Com uma palavra muito bonitinha. Que também está na moda. Chamada empoderamento. As pessoas usam a palavra empoderamento. De uma maneira totalmente errônea. Porque pensa que é o fato de eu dizer. Ah. Fulano. Vai. Faz isso. Não sei o que. Esse crânio não é uma pessoa totalmente empoderada. Mas. A raiz. E aí. Você pode ver isso. No livro da coleção feminismo flora. Empoderamento. De Joyce Baird. Ela vai trazer. Essa definição. De que empoderamento. Não é uma coisa pessoal. É uma coisa. Aliás. Falar. É uma outra palavra. Que é tipo. Não é só. Para uma pessoa. É uma coisa coletiva. Sabe. Não é. Uma coisa que acontece só comigo. O verdadeiro empoderamento. É quando eu me entendo. Nesse processo. É. Eu entendo a situação. E a partir disso. Eu levo outras pessoas. A estar nesse processo também. Quando o Felipe. Por exemplo. Não sei quem assistiu. A palestra de Felipe hoje. Ele fez uma palestra. E. Uma palestra falando sobre. Como ele conseguiu. Em um mês. O salário que o pai dele ganhava em um ano. E aí. Quando ele. Ele trouxe uma fala. Dizendo que. Ele queria que outras pessoas. Também conseguissem. E vissem que é possível. Isso. É um verdadeiro empoderamento. Quando eu. Não apenas. Aquilo que eu conheço. Aquilo que eu sei. Não apenas fica comigo. Mas quando eu faço coletivo. E comigo. Nesse processo. Eu cheguei aqui. Com isto hoje. Como uma pessoa. Que eu quero que. No próximo evento. Da Python Brasil. Ou da Python Nordeste. Ou de qualquer evento. Que seja. De qualquer linguagem de programação. Ou qualquer evento. Que aconteça no mundo. Outras. Vem muito mais. Outras pessoas negras. Nesses espaços. Para que outras pessoas. Consigam visualizar esses espaços. Que elas também podem estar. Que elas também podem. Entender. Que é um lugar. Que elas também podem estar participando. Um minuto. Do que eu vou bebear. É. E aí. A gente chega no ponto 3. Que é quando eu disse sim. É isso aqui. Quando eu disse sim. É a parte que. Eu realmente. Queria trazer. Como um agradecimento. A comunidade. Porque. Eu acho que eu falei isso. Um pouquinho. Para. Débora. 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 Rainha. Débora dos Paietes. No ano passado. Quando a gente estava na Casa dos Palheiros. Lá em Ribeirão Preto. E ela estava apresentando a palestra dela. E eu falei um pouquinho para ela. O quanto foi importante. Todo aquele processo de montar a Python de 2018. E o meu sim aconteceu naquele ano. É. Shonda. Que é a pessoa que. Que tem um livro. Que trouxe. Que deu o nome. A minha palestra aqui. Ela vai dizer. Que atravessar a barreira. Para o outro lado. É uma citação que está lá no livro. Atravessar a barreira. Para o outro lado. Foi simplesmente. Uma questão. De correr por uma trilha. Criada pelas pegadas. De todas as outras mulheres. Porque isso foi um esforço coletivo. Que casa com aquilo que eu falei. Sobre empoderamento anteriormente. E aí. E quando eu estou aqui. Fazendo. Fazendo essa fala. Para milhões de pessoas. Que eu não sei. Quantas pessoas estão me vendo agora. E nem quero saber agora. Pessoas. Quero saber só quando terminar. Porque aí. Eu morro fora das câmeras. Eu não sei quantas pessoas estão me vendo agora. Eu não sei quantas pessoas me verão. Porque isso está gravado. Mas eu não. Eu não posso ter. Eu não posso chegar aqui. E dizer que. Eu cheguei aqui. Porque. Unicamente mérito meu. Eu reconheço. Eu sempre reconheci. Eu sou essa pessoa. Que sempre reconheço. Que. Para eu estar aqui. Um monte de gente. Veio antes. Abrindo esses caminhos. E aí. Se eu penso. Eu não sei quem foi. Que leu a biografia de Soeiro Carneiro. Quem não leu. Está muito em falta com leitura. Deve ser. Ainda está terminando o ano. Então. Faça desse. Pelo menos. Se você não leu o livro esse ano. Faça desse. Se é o seu único livro de leitura. Porque vale muito a pena. Que é nem tão branca. A biografia dela. Maravilhosamente escrita. E. Quando eu leio a biografia de Soeiro Carneiro. Eu vejo. O. O tanto de lutas. Que ela fez. Para que em algum momento. Aquele caminho. Que ela estava fazendo ali. Ela mesmo. Sem me conhecer. Infelizmente. Não conheço ela. Mas quem tiver os contatos. Adoraria conhecer. Aproveitando aqui. Não é isso. O momento que ela está ali. Fazendo aquelas lutas. Nas trincheiras. Ela não imagina. Que isso pode me atingir. Mas em algum ângulo. Ela sabe. Que ela está abrindo o caminho. Para várias pessoas. Então. O fato de eu estar aqui. Falando. É porque. Alguém lá atrás. De alguma maneira. Abriu esse caminho. Para que eu chegasse aqui. Então. Quando o Shonda fala isso. Porque isso foi um esforço coletivo. Eu vi que teve pegada de outras mulheres. Isso para mim é muito real. Porque. Tudo. Essa virada de chave. De dizer sim. Ou porque em algum momento. Eu cheguei. E vi que. O fato daquela pessoa estar ali. De eu ver aquela pessoa ali. E aí. Eu vou dizer quem são essas pessoas. Em alguns segundos. Me fez pensar. Que era possível. Eu estou na área de tecnologia. Há bastante tempo. Essa não é minha primeira graduação. Sou graduada em gastronomia. Agora dizendo para um milhão de pessoas. E daqui a pouco chegando. As mesmas notificações de sempre. Mas nunca cozinhou para mim. Enfim. Mas. Eu sou graduada em gastronomia também. E sou graduada na área de tecnologia. Mas antes de eu chegar. Nessa graduação em tecnologia. Eu já sabia que eu gostava disso. Mas como eu não tinha. Nenhuma visualização ali. Presente de realidade. Ou de história. De que aquilo poderia ser. Uma profissão. Para mim. Porque o que eu tinha de profissão. De realidade. Era professor. Ou trabalhar em prefeitura. Ou trabalhar em atividades. De praia. Assim. Eu sempre. Nunca. Não foi minha primeira escolha. Assim. E aí. Com o passar do tempo. Eu fui vendo o que eu gostava daquilo. Aquilo podia ser entendido como profissão. Mas ainda assim. No meio do processo. Eu não conseguia. Engatar. Sabe. Eu. E aí. E daqui a pouco eu cansava. E pensava. Ah. Isso daqui não é para mim. Ah. Porque eu tenho dificuldade com desenvolvimento. Ah. Porque eu tenho dificuldade com isso aqui. E fui estudando muita coisa assim. Estudei a área de redes. Estudei a área de desenvolvimento. Estudei a área de montagem de manutenção. De rada. Essas coisas. E eu sempre pensava. Ah. Eu tenho dificuldade nisso aqui. Isso não é para mim. Mas aí. Nesse meio de caminho. É. Uma pessoa. Que se chama. Que fez as pegadas. Para eu chegar aqui. Talvez a principal delas. Que é a minha maravilhosa mãe. Dentre todas as coisas que ela fez na vida. Ser minha mãe é a principal. Ela não sabe o que é que eu faço na vida. Ela só sabe que eu sou a menina que está no computador. E que vou ajeitar quando o computador dela quebrar. Ou quando o celular dela ficar louco. Ou quando qualquer eletrônico dessa casa fica maluco. Ou ela sabe que isso eu vou resolver. Mas se perguntar ela o que é que eu faço. Ela não sabe. Só sabe que eu fico no computador. Enfim. As pegadas da minha mãe. Por ela ser a primeira pessoa da família. A ter um curso superior. Ser pós-graduada. Isso me levou a entender que existe um caminho. Eu posso chegar na universidade. Eu posso chegar nas questões acadêmicas. Porque ela mostrou que existia esse caminho. E ela foi a primeira pessoa que acreditou em mim. Embora eu faça coisas malucas. Que não faz nenhum sentido para ela. Mas ela sempre me deu essa força de poder estar dizendo sim. Então as pegadas da minha mãe. Foi que são as que sempre estão me direcionando. Para que eu consiga reafirmar sempre o meu sim. Mas além disso. Como eu estava falando antes na questão da tecnologia. Eu tive muito problema de emplacar nisso. Porque eu vivo num ambiente em onde a única pessoa de tecnologia sou eu. Pensando assim a nível local. Ou a nível de amizade e essas coisas. E aí... Para mim era difícil. Porque eu não tinha isso de... Eu não tinha outra pessoa junto. Eu não tinha esse suporte. E aí foi quando eu conheci... Lidiane. Lidiane estava trazendo... Acho que era... O ano era 2014. Eu acho. Lidiane estava trazendo a Pai Ladies para Recife. E aí ela fez um evento. E eu fui nesse evento. Era um evento que... Era para criar uma página em HTML, CSS. Uma página web. Eu lembro assim. Foi numa cafeteria até. E aí eu fui. Participei desse evento. Foi o primeiro evento que eu fui. Mas aí eu me desconectei. E depois em um outro momento da vida. Eu me conectei de novo. E fui seguindo. E aí Lidiane me chamou para participar do... Inspirada na Computação. Que é um coletivo que ela tem. Maravilhoso. Quem não conhece. Passem a conhecer. A gente tem um clube de leitura lá. Que é muito legal. A gente fala sobre tecnologia e sociedade. Então acompanhem a gente. E aí foi quando eu consegui formar uma rede de apoio. Não sei quem não assistiu a uma palestra que teve hoje também. Eu só não sei quais são as salas minhas, gente. Mas vocês procuram depois. Foi de Murilo. Quem foi host dele foi Débora. E ele estava falando sobre... Eu não me acho uma pessoa... Uma boa pessoa desenvolvedora. E eu sempre estava com isso. Eu não me acho uma boa pessoa. Se eu estava na área de manutenção. Eu não me acho uma boa pessoa de... Que faz uma boa manutenção em computador. Se eu estava na área de redes. Eu não acho que eu sou uma boa pessoa na área de redes. Eu não acho que eu sou uma pessoa... Enfim. Eu estava sempre nesse processo. E aí quando eu encontro o Pileides. Eu começo a perceber que eu tenho uma rede de milhões de pessoas. Que também não estão achando aquela mesma coisa. Que estão sempre se achando que não consegue fazer bem aquele tipo de coisa. Mas que não vai desistir. Porque a gente vai te ajudar e está tudo bem. E aí eu agradeço a Lidiane por ter pensado sobre... Junto com outras pessoas ter trazido o Pileides. Porque eu fui o Pileides que super me abraçou. E me deu essa força de ir seguindo nessa área. Mas aí em 2018 acontecem vários fatos na minha vida. E eu tive um problema seríssimo com ansiedade. E aí eu tenho a crise de ansiedade muito, muito, muito constante. Muito constante. E a minha psicóloga falou que eu precisava mudar o meu núcleo de pessoas. E como é que pessoas que têm ansiedade sabem o quanto é difícil você conseguir dar um passo diferente. Daquele passo que você está sendo rotineiro no processo. Mas você sabe que é importante aquilo. Porque fazer terapia é isso. 50% psicólogo, 50% você. Só que a partir de você é muito difícil. Essa luta que você tem com você mesma. Mas eu estava cansada de ter crise de ansiedade. E eu estava disposta a fazer qualquer coisa que fizesse com que aquilo parasse. E aí em 2018 foi um ano que eu precisei reunir as forças que eu não tinha. E dar esse passo. E aí eu vi que iria ter uma oficina de Fernando Massonori. Porque a Pileides Paraíba estava ofertando. E era sobre dados. E aí eu não pensei duas vezes. Eu disse, eu vou. E não sei de nada ainda. Estou nem aí. Eu vou sim. E é isso. Porque eu estava tentando mudar de áreas. Mudar fazer tudo. Eu estava disposta a tudo. Que fosse interessante para que eu não tivesse crise de ansiedade. E foi nessa oficina que eu cheguei atrasada. Me perdi dentro da universidade. Que eu conheci Dandara Maria. A minha maravilhosa host. Uma amizade que eu tenho. Foi dessa amizade para a vida. Foi muito bom ter conhecido Dandara naquele momento. Que não fazia nenhum sentido. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali. Porque eu realmente estava ali. Só de totalmente sem noção. Mas foi uma coisa de eu ter dito. Sim, eu vou. E aí isso me abriu essa porta. De poder conhecer a maravilhosa Dandara. Sim, naquele momento. Hoje, tudo que Márcio Nourinho ensinou naquele dia. Naquele tempo de 2018. Faz sentido para mim hoje. Porque eu sou da área de dados hoje em dia. Mas naquele momento, nada fazia sentido. Era tudo, sabe? Na minha cabeça estava tudo maluco. Porque tudo que eu queria era estar em novas áreas. Pensar em novas coisas. Então, eu só estava ali. E aí, passando. Eu acho que isso foi em setembro. Estava tentando recordar com o Dandara. Não sei se foi hoje ou foi ontem. Isso foi em setembro. E aí, tempos atrás, eu tinha visto uma chamada. Nesse mesmo ano, eu acho que teve a Python Nordeste da Paraíba. Que foi na Paraíba. Eu realmente não lembro. Mas eu lembro que teve uma chamada para a campanha. Uma campanha das Pileiras. Para ir para a Python Brasil. E eu não sabia o que era a Python Brasil. Embora eu já estivesse fazendo parte de Palha de Recife há muito tempo. Eu não sabia o que era a Python Brasil. Eu não sabia como funcionava. Eu não sabia de nada. Eu só sabia que eu precisava mudar tudo aquilo que eu tinha. Para eu parar de ficar ansiosa. E aí, eu disse. Como eu sempre falo para todo mundo que me chama participar de sorteio. Eu não ganho nem chiclete. E você tinha que se inscrever lá e ver se, de acordo com os critérios, se você ia ganhar ou não. Uma ajuda de custo, algumas coisas de ingresso e tal para ir. Eu escrevi super na loucura. Eu não sabia o que era, o que ia ser a conferência. Foi a primeira conferência das Pileiras nesse dia. Nesse dia não. Também ia rolar no evento. Eu não sabia nem o que era. Eu sabia o que era Pileiras. Mas como seria essa conferência? Eu não sabia quem ia falar. Eu não sabia de nada. Eu só sabia que eu precisava sair desse universo louco de ansiedade que estava me acontecendo. E aí, eu me escrevi. E me escrevi de super desacreditada. Que eu pensei. Ah, é claro que eu não vou encontrar uma ajuda. E aí, eu consegui. E quando eu consegui, eu fiquei igual o povo que trabalha na C&A oferecendo cartão. E agora, eu falo o quê? Aí, eu fiz. Eu vou. E lá, eu descubro. E aí, as meninas conseguiram uma casa para eu ficar. As meninas do Pileiras de Natal organizaram casa. Mas organizaram um monte de coisa, assim, para as meninas que foram em Gana no evento. E aí, eu fui para a conferência. Eu não lembro se eu cheguei no mesmo dia da conferência. Se eu cheguei um dia. Ah, eu cheguei um dia antes. E aí, eu fui para a conferência. E quando eu chego na conferência, assim, eu fiquei super deslumbrada. Um monte de gente que eu não conhecia. Mas, tipo, era uma coisa que estava sendo feita por outras meninas e tal. Mas, teve várias palestras nesse dia. Inclusive, foi a primeira vez que eu vi uma palestra. Eu não sei se foi a primeira palestra de Aline. Aline é a big kahuna desse evento. Mas, foi a primeira vez que eu vi Aline. E ela estava palestrando. Uma das palestras que foi... Tipo, todas as palestras foram magníficas. Mas, a palestra que mais me tocou, porque eu me vi ali na representação da pessoa, Foi a de Ingrid Muriellen. Quando eu assisti a palestra dela, eu fiquei super fascinada. Muito mais por ela ser uma igual a mim. E aí, ela era da Afropython. Já, eu já acompanhava a Afropython há um tempo. E eu estava louca. Eu não sabia bem o que era uma Python Brasil. Mas, eu sabia que a Afropython tinha falado na Python Brasil. Aí, eu fiz a minha oportunidade de conhecer o povo. Aí, falei com a Ingrid. E a Ingrid foi super solista. Eu estava super com vergonha de dizer a ela. Pô, eu gostei muito da tua palestra. Não sei o que. Quando eu falei com ela, ela foi maravilhosa. Uma realeza como ela é. Pois ela é a rainha Ingrid. E aí, ela me disse. Se eu aparecer amanhã, que eu te apresento o Filipe. Eu te apresento o pessoal. A gente conversa, não sei o que. E foi isso que aconteceu. No outro dia, na palestra da Afropython. Ela me apresentou o pessoal. Conversei com o Filipe. Enfim. Mas, agradeço muito por Ingrid Muriellen ter submetido essa palestra. E ela ter dito sim. Porque foi a partir dali que eu vi que aquele evento ia ser show show. E tá. Eu cheguei na Conferência das Faleias. Durou um dia. E aí, eu cheguei. Eu estou conversando aqui, olhando para o relógio para dar tempo para terminar. Eu pensei. Eu só fiz 20 slides. Não vai dar nem tempo. Vou terminar em 10 minutos. Olha eu aqui de conversinha. E aí, eu fui para a conferência. Enfim. Era um universo. Era uma coisa super nova para mim. Eu nunca tinha ido em uma conferência. Em uma conferência de tecnologia. Eu tinha ido nos eventos pequenos. Mas nunca tinha ido em uma conferência de tecnologia. E aí, foi muito louco. Porque era você sair de uma sala. Ia para outra. Enfim. Toda aquela emoção que a gente sente saudade. De não estar fazendo atualmente. A gente atualmente muda de uma sala para outra com controle remoto. E lá, a gente voltava e ia para outra coisa e tal. E aí, eu entrei na palestra dessa pessoa. Que, infelizmente, não está mais conosco. Mas, eu entrei na palestra de Carol. E eu fiquei assim, fascinada. Porque uma pessoa que era igual a mim. Estava lá comentando sobre um negócio. Que, até hoje, eu não entendo bem. Mas, você pode assistir a palestra. Eu escrevi aqui. É Computação Neuromórfica. Essa palestra, ela está gravada. Está no canal da Python Brasil. Foi na Python Brasil. Na Python Brasil, 14. Que foi em 2018. E aí, quando eu vi Carol falando um monte de coisa assim. Que eu estava 100% sem entender. Mas, eram coisas maravilhosas. De ciência. E de não sei o que. A sala estava lotada. Eu fiz. Bicho. Sério. Eu também posso estar nesse espaço. Eu também posso falar alguma coisa. Poxa, que massa. Assim. E, quando eu terminei. Uma coisa que eu tenho um costume sempre. É quando eu termino de falar. Aliás, quando eu vou assistir palestra de qualquer pessoa. Ou seja, a pessoa, quando a palestra termina. Eu sempre vou dizer à pessoa. Muito obrigada por ter feito essa palestra. Foi muito boa. Me impactou. E tal. Eu acho que isso. Todo mundo deveria fazer isso, gente. Porque quem apresenta a palestra sabe. O quão difícil é. Você construir uma palestra. E aí, quando você escuta. Das pessoas. Que foi importante aquela palestra para você. Faz valer a pena, sabe. Que você está ali. Mas, enfim. Eu disse a Carol o quanto foi importante. E dali a gente teve uma amizade. Mas, infelizmente, ela nos deixou. Mas, é importante saber o quanto ela foi importante. É importante que todo mundo saiba o quanto Carol foi importante. O quanto ela foi. O quanto ela era. Uma mente brilhante, sabe. Assista uma palestra dela que está gravada. Nesse mesmo dia. Eu fiz. Sei lá. Acho que eu vou assistir essa palestra aqui. Porque me lembra o nome de uma série que eu gosto muito. E aí, quando eu abro a porta. Está lá no telão. Porque foi na sala principal. Do hotel. Estava acontecendo no hotel. Estava uma foto enorme da protagonista. De cara, gente branca. E aí, Andresa Rocha estava lá. Falando sobre a palestra. Cara, gente branca do RH. Inclusive, ela fez uma palestra. Cara, gente branca da TI. Que está na Python Brasil. Do ano passado, 2020. Então, assistam essa. Assistam primeiro a do RH. De 2018. Em 2018. Que é a Python Brasil 14. E depois vão e assistam a da TI. Maravilhosa. Andresa, eu não tenho nem o que dizer. É só aqui. Aplaudir. Andresa estava lá. Falou maravilhosamente. Bem. Como ela. Enfim. Andresa. Da Afro Eatec. Coloquei aqui. Que é a empresa dela. E aí, quando terminou. Mesma coisa. Fui lá e falei o quanto foi importante. Porque eu estava vendo um monte de gente. Que era semelhante a mim. Sabe. Falando nos espaços. E eu estava. Gente, como assim? E aí, para fechar. O ano de 2018. Encontro. A maravilhosa keynote. Que foi Betina Costa. Falando sobre. Aquilo que. A palestra de Betina. Foi aquele virado e chave assim. De eu conseguir ver. Que eu posso pegar. As coisas que eu gosto. Dessas questões sociais. E tudo isso. E conectar com tecnologia. Até então. Eu não conseguia fazer. Esse casamento. E aí. Quando Betina fala. Sobre a palestra dela. O keynote dela. Foi. Esse. Esse código tem alma. Ou esse código tem alguma coisa. Que era falando sobre. Alguma coisa desse tipo. Que era falando sobre. Algoritmos racistas. Eu fiz. Nossa. É isso. Sabe. Eu consigo pensar. Tecnologia. A partir de um viés de sociedade. E aí. Todas as pessoas que eu passei aqui. Eu quero super agradecer. Do quanto foi importante. E as pegadas dela. Para que eu chegasse aqui. Onde eu estou. E há caminhos que eu vou. Eu pretendo chegar em algum momento. E aí. Muito obrigada. Betina. Eu disse isso a ela. Em 2019. Na conferência da Afropython. E quero retificar aqui. O quanto foi importante. Essa palestra dela. Para mim. E aí. No. No encerramento da Python Brasil. No Pai Bar. Que a gente estava. Num bar que a gente estava. Eu lembro que eu estava com Juliana em Raiol. Eu estava com Luanda. E com algumas meninas na mesa. E a gente se prontificou. Na próxima Python Brasil. Que seria de 2019. Todo mundo iria submeter palestra. Claro que aquilo era uma brincadeira. Que a gente estava fazendo ali. Na mesa de bar. Como sempre acontece. Mas. Eu levei isso muito a sério. Em dezembro. Eu li um livro. Chamado. Empresas que menstruam. E esse livro. Quando eu terminei esse livro. Vim várias reflexões. E foi a partir desse livro. Que eu criei. A palestra. Que eu falei. Que está na Python Nordeste. Que eu apresentei. Na Python Brasil. De 2019. E também na Python Nordeste. Desse ano. E. Falando sobre isso. Sobre o processo de ressocialização. Tecnologia. E o processo de ressocialização. E aí. Eu estava muito assim. Pensando. Será que eu vou. Meu Deus. No Python Brasil. Eu me comprometi. Que eu iria. Com as meninas. Não sei o que. Que eu ia levar. Eu super levei isso a sério mesmo. Mas aí. Teve uma pessoa. Que estava o tempo todo. Dizendo. Você vai sim. Sua palestra. Foi uma das palestras mais votadas. Naquele tempo. As palestras eram votadas. Foram as palestras mais votadas. Teve muita gente. Realmente. Que assistiu a palestra. Sua palestra é importante. Venha. Não sei o que. E tal. E aí. Eu queria super agradecer. Falei com ela. Eu sempre falo com ela. E ela foi uma peça muito importante. Para que eu chegasse naquele lugar. Pelas falas que ela fez. Que foi. A Big Kahuna do ano passado. Ana Dulce. Quem não conhece a Ana Dulce. Ou quem não tem o prazer de conhecer. Ou ouvir a Ana Dulce. Está perdendo muito. Porque ela é extremamente maravilhosa. E ela é super necessária. Nessa Python Brasil. Nos eventos Python. Enfim. Ana Dulce. Muito obrigada. Como eu disse naquele ano. Eu não retifico o quanto é importante. O quanto você foi importante para mim. E é isso. Eu queria agradecer a todas essas pessoas. É óbvio que tem um monte de outras pessoas. Que depois que eu virei essa chave. De participar de eventos Python. E de participar mais da comunidade. Conheci milhões de outras pessoas. Sabe? Dizer sim naquele momento. Que eu estava totalmente transtornada mentalmente. Foi importante para todas as outras coisas. Que aconteceram na minha vida. E aí eu queria encerrar aqui. Com essa frase. De um documentário. Não sei quem assistiu a amostra de cinemas africanos. Que aconteceu pelo Sesc Digital. De 1 a 10. Mas lá tem um doc. Com esse nome aqui. Que eu não sei falar em inglês. Minha gente. Deve ser Reddit. Alguma coisa assim. E aí. Esse doc é maravilhoso. E é. Tem essa frase no final. E eu queria encerrar essa palestra. Esse note. Com. Essa frase. Você não pode usar o fogo de alguém. Você pode usar apenas o seu. E para fazer isso. Você precisa primeiramente. Acreditar que você o tem. Então o que eu queria dizer é isso. Que. Aquela história. O sim você já tem. Vai atrás da humilhação. Mas não é isso não. Você precisa primeiro reconhecer quem é você. E aí. Nesse processo de reconhecer quem é você. É que você vai entender que. Dizer sim. A única coisa que você vai perder. Dizendo sim para as oportunidades. Ou para você mesmo. Dentro das coisas que lhe aparecem. Ou não aparecem. É. Quebrar as correntes. Como a mensagem que. A citação de Assata. Chacu. Que eu falei anteriormente. Então. Primeiro. Antes de qualquer coisa. Você precisa saber quem é você. E você precisa acreditar em você. E depois disso. Você só precisa dizer sim. E todas as portas. E todas as oportunidades. Vão acontecer a seu tempo. Mas nunca esquecer. Até onde você chegar. Outras pessoas vieram antes. Para que você estivesse ali. É isso pessoal. Usem máscara. Vacine-se. Sua proteção é coletiva. E por favor. Votem certo ano que vem. Obrigada. Quem quiser me seguir nas redes sociais. É isso aí. Como eu disse. Quem quiser me seguir. Não é seguro. Eu fico reclamando no Twitter. Mas eu retuito. Coisas importantes. Então. É isso. Meu Deus. Meus parabéns. Por essa Kenote. Você fez toda uma geração. De Pythonistas chorar. Eu gritarei. Eu quero chorar. É uma coisa assim. Mostrou. Porque você é uma Kenote necessária. Se eu aparecer de cara inchada aqui. A culpa é sua agora. Se eu falar isso foi incrível. Incrível. De verdade. Está todo mundo surtando no Discord. Surto coletivo. Eu saí. Eu não estou vendo o Discord. Eu não estou vendo nada. Minha gente. Porque se eu fosse ver as notificações. Eu ia ficar mais nervosa do que eu estou. Agora eu já estou super tranquila. Porque acabou. E eu sobrevivi. Eu sobrevivi. Mas é isso. Tá. Depois tu passa lá. Olha. Eu vou passar. Eu vou passar quando eu sair daqui. Tem algumas perguntas. Na verdade. Tem muitos biscoitos para você. Então. Você vai passar a noite muito bem alimentada. Cheia de biscoito. Bruna. Mandou avisar que você arrasou nesse Kenote. E pegou no coração. No coração com essas maravilhosas tudo. E tem vários corações de reação. E está todo mundo então concordando. Lins. Deixa uma pergunta. Lins da Pai Leris Sergipe. Que inclusive vai ser a Pai da Nordeste. Menina. Eu quero aproveitar e quero agradecer a Lins. Nos últimos minutos assim para entrar aqui. Lins me mandou uma mensagem dizendo. Não fique nervosa. Estamos todas com você. Lins. Foi super importante você dizer isso. Porque eu estava extremo. O poço do nervosismo estava. Muito obrigada. E estar em Aracaju sim. A gente vai para Aracaju. Lins agora se encontra chorando também. Não é viável. Ela deixou uma pergunta. Coitada. Ela deixou uma pergunta. Ana e qual conselho você daria para as pessoas que estão entrando nesse barco da tecnologia em relação ao processo de autocuidado e saúde mental? Eu vou dar o conselho que eu sigo. Que é assim. Tecnologia não é tudo. Tecnologia é uma ferramenta. Então não seja a pessoa que vive e morre pela tecnologia. Que bota a tecnologia aqui e abraça aí 24 horas a tecnologia na sua vida. Você tem uma vida. Você tem uma família. Tem um monte de coisa que existe além da tecnologia. Como ler um livro e ir numa praia é fazer viver o completo ócio. Quando a gente diz você é inútil para o país hoje. Isso é super saudável. Isso você está tentando cuidar da sua saúde mental. Então o que eu diria é isso. Pense na tecnologia como uma ferramenta. Um professor, por exemplo, ele não fica 24 horas pensando em escola. Ou quem fica talvez não devia se ficar. Quando você está no seu processo de trabalho, esteja no seu processo de trabalho. Seu processo de estudo, seu processo de estudo. Mas depois disso, seja uma pessoa. Não seja um robô. Acho que tem uma, foi o keynote da Kizi e do Alisson maravilhosos de ontem. Quando eles falam que quem aprende como um robô vai ser substituído como um robô. Então não sejam um robô. Sejam uma pessoa. Saibam dividir os tempos. Ah, Maria. Perfeita. Né, menina? Lidy, que também se encontra chorando. Deixa eu mandar uma pergunta para você. Que é, gostaria de saber se ela acha que a comunidade está avançando sobre essas questões que ela colocou? E como pode avançar? Com uma pequena observação. Se puder, liga que estou emocionada por tudo e grata por tanto. Te amo, Churinha. Eu acho que está assim. Eu acho que está avançando. É sempre um processo. Eu acho que nesse processo vai se errar muito ainda. Vai ter muitos erros. Mas tem tido muitos acertos e tem sido muito bom isso. Ano passado, a Andresa fez uma palestra bem provocativa sobre isso. sobre ter mais pessoas, convidar mais pessoas negras para fazerem parte, para estarem em lugares de keynote e essas coisas. E eu acho que isso está sendo visto, isso está sendo ouvido. Eu acho que ouvir as pessoas das minorias. Faltar muito ainda. Eu acho que a gente falta muito abarcar outras minorias também. A gente tem abarcado as pessoas negras, mas ainda falta muito para outras minorias. Mas eu acho que o caminho é esse. É começar e é tentar. E aí vai continuar indo. Eu acho que a pergunta divide também. Se encontrava em coisas que podem ser feitas. Eu acho que coisas que podem ser feitas é você se formar. Essa coisa aqui de a gente colocar o ela, ela barra dela, já é um sinal muito positivo de respeito com as pessoas, com como você deve chamar as outras pessoas. E aí, quanto mais informação tem, quanto mais informações as pessoas procuram, melhor para que não fira as outras pessoas. E aí, quando eu digo procurar outras informações, não é necessariamente estar pegando a pessoa e fazendo enciclopédia. Olha, o que você acha que isso aqui é racismo? Perguntando a pessoa negra. Tem o Google, tem feminismos plurais da coleção, aí que está conseguindo abarcar um monte de questões dentro desse contexto de minorias. tem um monte de coisa, tem documentário, tem filme, enfim. Tem um monte de coisa aí. Tem informação. A gente está na era da informação, assim, explodindo de dados para todos os lugares. Então, tem informação. Acho que você não dói você procurar informação e você tentar sempre estar se mantendo nesse processo de respeito e de aprendizado, sempre aberto para os aprendizados. Correta. É massa. Eu achei... É muito bonito ver a comunidade crescendo, né? E pensando mais nisso, mas ainda falta um bom caminho para caminhar. Débora, Débora se perguntou. Primeiro, parabéns por me deixar desidratada. Você percebeu que você desidratou todo mundo. Segundo, o que você gostaria que alguém tivesse dito para você mais nova quando você estava começando? Ai, boa. Eu acho que aquela máxima que todo mundo acha que é uma frase muito coach. Mas eu acho que teria me ajudado muito, que é o acredito em você, sabe? De você conseguir pensar uma nova possibilidade para a sua vida. E aí, uma pessoa dissesse, acredito em você que eu vou ajudar. Porque foi exatamente isso. É exatamente isso, na verdade, que o Pai Ladies faz. E é por conta do Pai Ladies que eu consegui me manter na área de tecnologia, assim, porque o Pai Ladies, de alguma maneira, dizia, acredito em você. Eu pegava a pensar em alguma coisa. Dizia, Lady, tu acha que daria certo apresentar isso aqui? Aí, Lady fazia, menina, isso não só dá certo, como isso tem um grande ponto para ser keynote. Lady é assim, aquela pessoa que bota a pessoa nos ares. Então, eu acho que se alguém tivesse me dito lá atrás que acredite em você, independente de qualquer coisa, porque eu precisei acreditar em mim a partir de... de mim mesmo, sabe? Sei lá, eu vou encarar isso aqui, eu vou acordar cedo sim, eu vou pegar ônibus para ir, eu vou fazer isso porque eu quero isso aqui. Então, eu precisei, a partir de mim, criar esse acredito em você. Mas se alguém tivesse me dito isso, e tivesse me apontado também caminhos que pudessem me fazer entender que é possível isso para mim, também seria legal. Eu tive que encontrar os caminhos, porque, como eu falei, a área de tecnologia aqui onde eu moro, ela não existe. Esses anos todinhos aqui que eu estou... Esses anos todinhos da minha vida, que eu não vou dizer quantos anos eu tenho, só nesse ano que eu tenho um curso, o primeiro curso, acho que já teve em dois, de desenvolvimento ou de TI ofertados pela prefeitura, sabe? E esse tempo todinho que eu estou aqui. Então, assim, é uma coisa totalmente fora da minha realidade, e eu tive que acreditar, assim, no claro, para não usar a palavra, tive que acreditar no escuro. E é isso. Acho que se eu tivesse alguém me dizendo isso antes, talvez eu não tivesse caminhado tanto, eu teria encurtado o caminho. Olha, agora a gente já encaminhando para o final. Tem muita pergunta boa, por favor, passe lá e responda depois. Eu não estou mexendo no discórdio, não, menina, mas eu vou tentar. A gente faz uma videoaula, está tranquilo. Mário Sérgio deixou uma pergunta para você. O que fez você persistir? Ai, Mário Sérgio, saudade de trabalhar com ele. Olha aí, Mário. O que fez você persistir na comunidade Python Brasil e não mobilizar a criação de um ambiente mais seguro? Tomando como partida que em 2018, em Natal, a comunidade estava em um momento com menos representatividade. As pessoas que eu vi lá. Mesmo não tendo... Estava muito no iniciozinho da AfroPython, assim, pelo menos do meu conhecimento em relação à AfroPython. Mas eu tinha visto pessoas palestrando lá, como eu falei. Eu vi Ingrid. Que já foi... Quando eu vi Ingrid, para mim, foi tipo... Eu acho que eu vou gostar disso daqui. Aí, quando eu vi essas pessoas aqui, todas que eu montava, e principalmente quando eu vi Bettina lá na frente, eu entendi... Eu não sabia o que era um keynote. E aí, Lidy me explicou o que era. E aí, eu entendi o que era a dimensão de ter uma pessoa negra ali falando. E falando sobre coisas que eu gostava. Ter visto uma representatividade, sabe? Aí vem aquela máxima de... Representatividade importa. Importa sim. Importou super para mim. E quando eu vi tudo aquilo ali, foi aquele virar a chave, assim, de... Nossa, é possível, sim. Você consegue também. Toda aquela coisa, assim, que fica parecendo que é coach. Mas, para mim, foi super importante para que eu chegasse aqui. Agora, a gente está quase terminando. Mas a nossa big carona deixou a gente... Estou ali só mais uma perguntinha super necessária. Que é da Thais. O que você acha desse discurso de diversidade para ocupar lugares que a gente deveria destruir? Para ocupar lugares que a gente deveria destruir? Se tivesse com... Eu ia perguntar para ela me dizer melhor o que é ocupar lugares que a gente precisa destruir. Mas eu vou responder a partir de uma perspectiva daquilo que todo mundo sempre fala de pretos no topo. Eu sou a pessoa que discordo muito sobre pretos no topo. Porque, nitidamente, a nível nacional e político, a gente viu um preto no topo que não era interessante ele estar lá. E aí, eu sempre penso sobre... Eu vou voltar para aquilo que eu disse no final. De que você precisa saber quem é você. E ocupar lugares, para mim, é muito... É um desgaste muito grande, sabe? Às vezes. Aí, eu prefiro criar lugares. Criar lugares que sejam seguros. Criar espaços que sejam interessantes. Porque eu, enquanto... Quando eu me entendi como uma pessoa negra, eu entendi que eu tinha um compromisso com as pessoas negras. Com as pessoas que estavam comigo. Então, o que era feito, se eu aprendi uma coisa... Fernando, na segunda-feira, na mesa da Afropighter, falou uma citação de uma música que é Aprenda a Ler e Ensina aos Seus Camaradas. Então, todas as coisas que eu aprendo, eu sempre vou nessa premissa. Eu aprendi, eu quero repassar para o universo. Tem aqui... Agora dá para ver. Essa citação aqui de Emicida é a minha citação favorita. Que é... Jamais volto para a sua quebrada de movimento vazia. Quando eu aprendo alguma coisa, eu quero aplicar na minha localidade. Aqui a gente tem um grupo de leitura que é... Lei do Mulheres. E aqui a gente tenta fomentar isso. Essa coisa da leitura no nosso bairro. Tem o Fala para Geral, que eu tento abrir os dados do município. Porque, como eu falei, tecnologia aqui é uma coisa... Embora o município, o meu município, seja o segundo em enraquedação do estado. O segundo ou terceiro, não lembro. Mas essa coisa é tecnologia não existe. Então, criar espaços ou criar coisas que sejam voltadas para o meu povo. Eu acho muito mais interessante do que quebrar a cabeça tentando ocupar lugares. Porque ocupar lugares, eu vou ter que fazer todo aquele processo de... Entenda que as coisas não podem ser desse jeito. Entenda que como você está fazendo, está ferindo. E isso me desgasta muito, sabe? Aí eu prefiro criar espaços. Mas isso acaba entrando nesse ponto do que quando o Mário César pergunta... Por que eu não criar espaços seguros e estar em outros? Porque quando eu cheguei ali, tinha outras pessoas já. Eu não estava sozinha. Aí quando eu falo sobre isso, quando eu falo sobre criar o meu espaço seguro e não ocupar outros espaços. Eu penso sobre criar... Não estar sozinha naquele processo, sabe? Se eu chego num espaço que tem outras pessoas que estão também com essa dimensão. Eu penso que a maré vai ser difícil. Mas eu tenho outra pessoa aqui comigo que está nessa mesma perspectiva. Mas quando não é isso. Quando eu estou sozinha ali para tentar resolver a situação. Eu prefiro criar o meu espaço seguro. E levar os meus comigo para aquele espaço. Para que eles não precisem sofrer coisas que eu sofri em outros momentos. Não sei se ficou complexo. Também não sei se eu respondi. Porque como eu disse, eu ia perguntar o que seria quebrar essas coisas que veio na tua pergunta. Mas é isso. Não, mas aí, você continua isso no boteco. Já tem movimentações para você puxar isso no boteco. Tá bom. Muitíssimo obrigado. Foi um prazer enorme ter você aqui hoje. Eu digo que é uma reparação histórica. Porque você já deveria ter sido quem do outro há muito tempo. Galera, a gente fica muito feliz com todo mundo que está aqui até agora. Convidamos todos a irem para o boteco para conversar mais com o Anny. Ela vai descobrir como mexer no Discord e vai chegar lá. Amanhã tem mais Faitão Brasil. E até mais, galera. Tchau.